Este é faixa enxagaleia, e xabre se joga na luna A maela é resta do valeia, e nu remena lua fortina Em tu mes do mar, tem peixe o tundo, que quando vê de bruto vai cho fundo Em tu mes do mar, tem peixe o pala, que quando vê de pele eu venho a gala Eu posto de Anicam de Geneve, se subi de gambe me braço e neve Da lua cançó, lá canta o tambiu, eu não sei ganjou em trabalho Vuga-te da vuga, prejuné, expulsa-spulsa o remo fino ao pé Vuga-te da vuga, curta-ie, e tia-tia o remo fino ao pé E esta é a vesto, e tia-tia o remo fino ao pé Un po' prima a cave-tiaia, a me festa intumurgará